Vila Pequena Vila Pequena Uma beleza que eu não sentia É como disse um grande poeta Que era feliz, porém não sabia Na ansiedade de uma aventura De ver o mundo como é lá fora Deixei chorando meus velhos pais O mesmo pranto que choro agora O lugar quisera, porém não posso Vila recebo vários postais A pobre casa que fui nascido Há muito tempo não existe mais Vila Pequena hoje é um centro Que muito orgulho a minha cidade Pra que voltar se tudo me conta Que morrerei de tanta saudade Mega lembrança da rua estreita Que o progresso modificou Saudade longa do velho pai Que Deus há muito tempo levou Do bom passado que não vivi Nasci-me agora Tristão e a pena Eis o que resta do sonhador Que foi nascido em Vila Pequena Nunca